Ver grupos de agências pequenas se tornarem famosos é sempre revigorante, não é? Fala pra mim. Eu acho que principalmente pra nós, brasileiros, parece que a sensação é ainda mais gostosinha, sabe? A gente geralmente gosta de torcer pra aquele time mais inferior, né? Eu acho que tá no sangue do brasileiro levantar quem tá no chão. Eu acho que tem muito a ver com a gente que sofre pra caralho também, né? E mais, mostra também que existe esperança. Ora, se a persistência de um grupo leva ao sucesso, significa que existe esperança. Concordam? É só a gente lembrar do BTS, ou nem precisa pegar um grupo tão renomado assim. Basta lembrar do Berve Girls, que demorou anos pra explodir. Ou o Stay Seek, que tá aí com a bola toda. E pensando nisso, pensando no quanto a gente gosta de ajudar grupos pequenos e talentosos, eu decidi trazer aqui três grupos de agências pequenas que parece que tão virando essa chavinha e ganhando muita atenção do público. Vamos lá? Triple S. O grupo feminino de, acreditei, 24 fucking membros, trouxe um toque único ao K-pop, afirmando que pretende ser o primeiro grupo de idols descentralizado do mundo. Elas foram formadas pela Modals, nem me pergunte como pronuncia isso que eu não sei, mas é uma nova gravadora fundada por Jaden Jong. O nome do CEO, pelo menos, é mais fácil, né? Triple S é o único grupo deles e o projeto é extremamente ambicioso. E a parte mais legal é que eles introduziram um novo sistema onde os fãs são responsáveis pelo grupo e as suas atividades. Olha só que da hora! Os membros alternarão entre as promoções do grupo, unidade e solo, conforme escolhido pelos próprios fãs por meio de cartões de fotos NFT. Felizmente, a singularidade do conceito parece ter funcionado, já que o Triple S recebeu muita atenção dos fãs, triplicando suas vendas na primeira semana. O grupo também recebeu muitos elogios às redes sociais pelo seu conceito, música e conteúdo. LimeLight é outro grupo feminino que é da LimeLight Entertainment, e chocou todos quando se tornou o sexto grupo feminino com as vendas de estreia mais altas. O grupo é composto por três membros, Miu, Su Rie e Gaon. Elas lançaram dois mini álbuns, seu lançamento de pré-estreia LimeLight e seu mini álbum de estreia oficial Love & Happiness. Incrível como um grupo novinho já tá caminhando pra ter mais músicas que o Blackpink, né? É coisa de doido. Brincadeiras à parte, Love & Happiness vendeu 35.961 unidades em 24 horas, o que significa que LimeLight teve um aumento de 307% em relação às vendas anteriores ao lançamento. 50-50 é o grupo recém-estreado e, pode acreditar, não é nada menos que foda também. Ele fez parte da lista do Grammy de 10 grupos femininos novatos de K-pop pra assistir em 2023. A gravadora deles é tão nova quanto o grupo, a H-Hot, e são formados por quatro integrantes, Aran, Kena, Sena e Seo. 50-50 estreou no dia 18 de novembro do ano passado com seu mini álbum The Fifth, e apesar de ser extremamente novas, os Grammys não são bobs e elogiaram bastante a música do quarteto. O grupo também tem recebido muito amor das plataformas online. São três grupos que eu vou ficar de olho e eu espero que você também. Quem sabe daqui a três anos a gente não olhe pra esse vídeo aqui e pense. Caramba, elas realmente se tornaram uma realidade. O que vocês acharam dos grupos novatos que estão ganhando reconhecimento, hein? Vocês já conheciam esses três grupos novatos que eu comentei aqui? Você acha que eles têm futuro? E a Becky G reagiu à notícia do alistamento do J-Hope. Como será que foi a reação dela, hein? Eu acho que geral já sabe que no dia 26 de fevereiro, a Big Hit Music anunciou que o J-Hope seria o próximo membro a entrar pro exército sul-coreano. E que ele já teria iniciado o processo de alistamento, inclusive. Eu acho que todo mundo também já tá careca de saber que a Becky G tem uma relação, assim, muito legal com o Hope. Eles já fizeram colaboração juntos. Ficou muito legal, por sinal. O fato é que todo mundo ter lidado com isso de maneiras diferentes. Tem ainda muitos armes de coração partido, enquanto outros estão levando isso com mais naturalidade. Até porque tem o Jin já lá. Então eu acho que esse bloqueio, esse medo do exército, já tá na hora de ser vencido. O Jin até mesmo reagiu à notícia via Reverse e fez piadas. Tipo, tá super de boa, cara. Tá controlado lá no exército. Mas enfim, o Hope falou sobre isso também. Eu acho que veio pensado nisso desde o ano passado. Depois que o Jin entrou, eu me perguntei quando deveria fazer isso também. Ao pensar no assunto, decidi que quanto mais cedo eu entrar, mais cedo posso voltar e mostrar algo bom pra vocês. Uma das amigas íntimas do Hope revelou como ela tá lidando com a situação, com a notícia. A Becky G disse o seguinte. Eu realmente aprecio esse carinho de vocês, Armies. Nós, J-Hope e ela, conversamos. Eu realmente queria que ele se juntasse a mim e a Nutella. Mas por razões óbvias, ele não pode estar lá. Muito grata por ele e desejando o melhor. Pelos emojis, ela parecia estar bem triste por tudo isso. Mas ela compreendeu que é da cultura deles, sabe? E isso é muito legal. Ela saiu um pouco daquela bolha do país dela, do país que ela vive, que ela faz música. E perceber que outros países possuem culturas e obrigações diferentes. E eu curto pacas a relação desses dois. Sempre que eles se veem em premiações, assim, eles colocam o papo em dia. Inclusive, o Hope até incluiu a Becky G quando ele fez história no Lollapalooza em 2022. Eu realmente acredito que ela tá bem triste por ele não poder participar do evento com ela. E mais ainda pela atenção dela em falar com os fãs dele. Agradecer o carinho. E falar sobre ele em um post, tipo, diretamente, muito legal, meu. Isso sim é relação saudável e no mesmo nível. Becky G e J-Hope, ó. Mano, coraçãozão. É top. E a declaração da Becky G, você também viu sinceridade e sentimento nas palavras dela? Você acha que ela e o J-Hope é a melhor amizade, assim, fora do BTS? Você tá feliz com esse alistamento de J-Hope ou você ainda tá triste com essa história toda? E agora eu quero falar sobre uma parada que... Eu já queria fazer um vídeo sobre há muito tempo, sabe? Que é sobre o nosso querido Félix. Ele chorou durante um show no Japão e eu acho que isso abre margens pra gente conversar sobre algumas coisas que eu já queria falar sobre ele. Bom, nesse final de semana o Stray Kids realizou um show de dois dias pra Maniac World 2, em Osaka. Mas o ponto é que o Félix acabou despertando muita atenção do público por causa de um choro emocionado. Eu já quero deixar aqui bem claro que o choro dele não tem nada a ver com o que eu vou dizer aqui. Mas eu acho que o choro em si, o fato dele ter chorado, mesmo não sendo com esse objetivo, ele abre margens pra gente comentar sobre. E principalmente sobre injustiça. Eu não consigo entender por que o Félix canta tão pouco no Stray Kids. Se tiver fãs do Stray Kids vendo esse vídeo, por favor, comenta aqui porque eu quero muito saber. Porque na verdade ele não canta, né? Em grande parte das vezes o Félix só fala nas músicas. E aí vem aquele mesmo argumento de sempre que é sobre a JYP, achar que o Félix não sabe falar bem o coreano. Eu acho patético uma voz tão bonita e presença como a do Félix, simplesmente ser deixada de lado nas músicas do Stray Kids. Pra mim não faz o menor sentido. Eu acho que ia acrescentar demais porque ele me lembra muito o Yong Goki do BIP. O Yong Goki é pra mim um dos melhores rappers da história do K-pop, pra mim com margens, tá? O cara é um monstro fazendo rap e o Félix tem esse strondo todo na voz e não é utilizado. E não, não é clickbait não. O Yong Koo excluiu sua conta no Instagram e disse que nunca mais vai voltar. Eu sei que é uma promessa muito forte, resta saber se ele vai cumprir. Mas é estranho porque o JK já tava com milhões de seguidores na conta e tinha acabado de abrir o Insta pessoal dele. Eu não sei o que tá rolando, mas pela resposta que ele deu não parece ser nada demais assim não. O que é ainda mais estranho porque ele deixou muito vago as coisas. Eu apaguei o Instagram, eu não fui hackeado, eu acabo não usando, então deletei. Não se preocupem, eu só não uso muito. Vou continuar fazendo lives no Reverse de vez em quando. Apaguei o app na hora, eu acho que nunca mais vou usar. Apenas informando a todos vocês. Mas olhando bem pela declaração dele, eu acho que já teve uma explicação, né? Ele simplesmente não usa e aí ele apagou. E mesmo que ele não explicasse, ele não deve explicações a ninguém, né? Eu já falei mil vezes aqui que o JK não foi afetado pela fama ou pelo mundo globalizado e, assim, essa é só mais uma prova. Uma prova de que ele não liga pra seguidores. E se isso faz feliz, se sair das redes sociais é o melhor pra ele, o que você acha com a exclusão do Insta pessoal do Jungkook? Você acha que ele deveria ter feito isso ou você acha que foi precipitado demais? Você acha que um dia ele volta? Vale lembrar que o Jungkook é mestre em fazer promessas, né? Ele já, inclusive, disse que nunca vai se casar. E agora ele disse que provavelmente nunca mais vai voltar ao Instagram. E eu acho que alguém devia dizer pra ele que, pô, ele tem 20 e poucos anos. Tudo pode acontecer futuramente. Ele pode mudar de opinião várias vezes. Mas, enfim, né? Se ele disse...